Os fãs de Jolari parecem não querer aceitar que Jolari acabou. A Larissa Manoela em sua viagem em Orlando postou essa foto com o Maressa, com seus amigos lá em Orlando. Um deles sendo o Instagram dele, o Matheus Pinheiro, que está dizendo modelo e ator. E os fãs já começaram a especular, muitos colocando o hashtag Lariteus, outros dizendo que Jolari mal acabou e já estão shippando o Hélio e o tal de Matheus. Continuem com Jolari, que era e é verdadeiro. Outras pessoas defendendo, não é a hipótese de um suposto casal, dizendo que a vida é dela e ela já tem maturidade para saber o que está fazendo. Os fãs do casal têm que entender que acabou, eu também era Jolariana, mas fim. E aí, gente, a treta começou, porque os fãs de Jolari foram lá no Instagram do Matheus Pinheiro, ficaram postando Jolari, tipo Jolari, hashtag Jolari. Depois, o Matheus Pinheiro colocou também essa foto que vocês estão vendo aí. E os fãs começaram a dizer, eu shippo, mas prefiro Jolari, sorry Matheus. Enfim, os fãs começaram a postar hashtags de apoio a Jolari no Instagram de Matheus Pinheiro. Tem essa outra foto aí, o perfil LmanoelaOficial16 no Instagram, está dizendo Matheus Pinheiro via Snapchat. Gente, será que essa foto causou ainda mais a revolta nos fãs de Jolari? E os fãs do Matheus Pinheiro começaram a defender ele, não é? Tu não conhece o Mat, está falando dele, né? Viu como é ruim provar do próprio veneno? A vida é dela e ela namora com quem ela quiser, não com quem os fãs quiser. Jolari acabou, postou um aí. Gente, parem de criticar o Matheus Pinheiro, não pode tirar fotos juntos, não. Olha essa outra dizendo aí só o que faltava, minha gente, se eu postar foto com o menino, não significa que eu estou traindo meu namorado, não. E o João ainda é ex-namorado, né, gente? Não é nem namorado mais. Agora tem um outro vídeo que postaram no Instagram, olha só. Você fica louco! Você fica louco que ela vai embora, tem chapada, meu bário. Então esse vídeo aí que foi repostado pelo perfil do Instagram LmanoelaOficial16. E o perfil diz assim, ó, agora entendi, gente, analisei o vídeo. Eles falam com clareza em certo momento do vídeo. O cara lá atrás de Calção Azul fala, Cê tá louco que o amor dele vai embora. E em outra voz ouvimos, Cê tá louco que ela vai embora, tem que chapar mesmo. Loco! Cê tá louco! Cê tá louco que ela vai embora, tem que chapar, meu bário. A Larissa Manoela também postou no seu Instagram esta foto com a legenda escrita em love, que significa apaixonado. E o canal Mundo Irado, vou deixar o link na descrição, chamou a atenção que em love seria, segundo informações dele, legenda que a Larissa Manoela também teria postado, segundo ele, quando estava apaixonada pelo João Guilherme. Os fãs no Instagram de Larissa Manoela também a defenderam, dizendo, por exemplo, aí, vão cuidar da vida de vocês e deixem a vida da Lara em paz. Ela namora com quem ela quiser. Uma outra colocou, ela tem que arrumar outro mesmo, não vai ficar o resto da vida esperando que o João Guilherme, ou esperando o João Guilherme, não é? Minha opinião, ela disse aí. Olha só, eu acho o seguinte, os fãs, eu acho que os fãs estão meio que perdendo tempo, gente, ficar criando essas tretas aí, não é? Por quê? Porque primeiro que vocês vão ver a seguir a Larissa Manoela, entrevista, vocês vão ver o vídeo a seguir, negou que está namorando, tá? Ela disse que é só amizade entre ela e o Matheus Pinheiro. Mas eu acho que os fãs estão perdendo tempo. Por quê, gente? Jolari acabou, gente. Eu acho difícil Jolari voltar. Então, se a Larissa Manoela amanhã arrumar um namorado, o que vocês vão fazer? Vão ficar atacando o Instagram do garoto? Vão ficar lá dizendo Jolari, Jolari, Jolari. Gente, acho que a gente tem que aceitar. Se a Larissa, como alguns fãs disseram aí, se a Larissa Manoela quiser namorar um outro rapaz aí, a gente que é fã, tem que aceitar, tem que apoiar. Veja o que a Larissa Manoela disse na entrevista lá em Orlando. Olha aí. Vou fazer a fofoca. Dizem que você já está com um novo namorado. O quê? Não, gente do céu. Ela não é. Vocês ouviram ou não ouviram? Não, não é verdade. Não é verdade. Não somos só amigas. E por sinal, eles estão aqui no show hoje. Estão aqui, o Matheus e o Gabriel Beckham. Eles vieram me ver. Eles são lá do Brasil, mas moram aqui. E aí a gente postou uma foto e já falaram isso. Mas não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Jura. Não somos amigos, juro. É verdade. Foi bom como a Mauri Júnior perguntou. Larissa Manoela já para tirar a dúvida, né? E vamos falar da viagem da Larissa Manoela. Ela que com certeza se divertiu bastante nos parques de Orlando. Afinal de contas, quem não se diverte nos parques de Orlando? Disney, Universal Studios, ela e a Marissa com certeza tiveram e estão tendo ainda uma viagem sensacional. Elas agora estão em Nova York. Vocês vão ver notícias sobre isso nos vídeos a seguir. Ela disse aí, está sendo a viagem mais incrível do Uni. E os fãs aí, não é? Elogiando nos comentários esta linda amizade. Ela disse aí, sem explicações para o que vivemos em Orlando. E vejo seguir aí elas indo para Miami também. Melhores momentos da viagem de Orlando. Bem como mais um pouquinho do bate-papo onde ela falou do primeiro beijo. Olha só. E não deixe de deixar nos comentários a sua opinião. Você apoiaria um novo namoro de Larissa Manoela com o Matheus aí da foto? Ela já disse que é apenas amizade. Mas você apoiaria ou você ainda tem esperanças em Jolari? Comenta aí. Eu gosto muito da música do beijo. Ah, você gosta? Você cantou, gosta? Ah, então tá bom. Como é que foi o seu primeiro beijo? Como foi o meu primeiro beijo? Ai meu Deus do céu, essa me pegou, hein? Gente, foi num brinquedão, numa festa junina, que rolou num buffet lá em São Paulo. E foi tipo, ai, eu duvido, você vai beijar ele, isso aqui. Ah, tá bom, duvido. Então, ó, pronto, aí foi. Perdi o bebê, gente. Foi bom? Foi bom? Foi, na verdade eu nem lembro direito. Eu tinha o quê? 11, 12 anos? Mas foi rapidinho. Rapidinho. Mas aí valeu, né? E aí eu já falava pra todo mundo que eu não era mais bebê. Daí eu ficava ok, né? Olá, queridos, tudo bom? Tem pouca mala, relaxa. Relaxa que tem pouca mala, viu? O que que é isso? Mano, é muita mala, meu Deus. O que que é isso? Gente, eu tô indignada. Olha o bom dia de hoje. Jesus. Relaxa. Agora sim, oficialmente prontos pra ir pra Miami. Era pra gente ter ido ontem, mas a gente acabou adiando, ficando mais um dia aqui em Orlando. E a gente tá partindo pra Miami. Se envolver com a gente, só pra poder curtir. Malandramente, história da mente, envolvida com a tropa. Chegamos, Miami. Viemos bem, graças a Deus, com o nosso piloto maravilhoso aqui, ó. Tudo bom vocês dois aí? E é isso aí, foi maravilhosa essa viagem. Dormi, né? Não vi nada. Mas chegamos bem, não é mesmo? Miami Beach. Estamos em Miami. Tô na área. Tô na areia. Estamos já passeando aqui em Miami. Vento nos cabelos. Mas viemos comer num lugar que eu amo muito no Brasil e tem aqui em Miami. Aqui, tô com uma areça. Tô com as irmãs Coen mais lindas que eu estava morrendo de saudades. Estamos chegando pra jantar. E aqui, ó, onde estamos? Paris 6, gente. Paris 6. Vocês sabem que eu tô até aqui, né? Sobremesa Larissa Manoela também tem aqui. Olha que lindo aqui, gente. Que prazer conhecer o Paris 6 de Miami Beach. Demais. Gente, só gente bonita no nosso jantar. Olha só quem chegou. As goianas mais lindas. Vai jantar com a gente. Não é? Finalmente, vem conhecer a minha segunda casa em Miami. Paris 6. As amares lindas. Vocês já podem vir aqui, porque é maravilhoso. Incrível. E lógico que eu não poderia deixar de vir no Paris 6 e encontrar essa linda. Tão muito saudável, né? Sobremesa que já me deu várias dicas, não é mesmo? Gente, olha aqui. Galera de Goiânia. Tô falando com a mãe dessa pessoa maravilhosa aqui. E, ó, quer ver todo mundo que tá aqui, ó. Ó, Dani, perdeu. Olha, eu fiz snack com todo mundo, menos com ele. Gente, a Lari. A Lari pra mim é uma filhada, vai. Não vou falar filha, que eu tenho duas filhas, mas é quase. É verdade, é quase. Adoro. Tem qualquer lugar? Não pode. É sério? Tem qualquer lugar? Pode, pode. Mas podem vir vários, não, pera. Ai, meu Deus. Olha esse lindo, esse verde Olha ela Tranquilidade no olhar de quem tá tensa Ela tá plena, tá boa, hein? Ai, meu Deus, tá só Gente, já finalizamos nosso dia aqui no Discover Cove E agora partiu o quê? Partiu, partiu Chegando nesse parque Mara Mara está ansiosa pra ver se aqui tem montanha-russa Tem a magia dos animais Olha Esse parque é muito gostoso Eu amo as montanhas-russas daqui E também amo os animais Estão tão lindos Chegando, olha já o que nos espera ali, né? Oh, amiga, você tá emocionada por ver a orca? Ela é linda, né? Oh, que amor Já chegamos aqui, vamos fazer safari agora, né? Vamos alimentar os animais Isso mesmo, esse parque é muito top Ai, mas essa é bonita demais, né? Olha o que dá para o chiclete, tá, Larissa? Sim, eu acho esse, eu já falei Isso mesmo Tá olhando, tipo, yo Gente, a gente chegou aqui, a Marisa já tá amarelando Tô com um pouquinho de medo, hein? Ah, esse lugar é muito bom Já foi no do grupo, né? A gente vai se molhar agora Não vou mentir Acabamos de ir nesse aqui, né? Tá bom a bolacha, amiga? Praja Coisa mais linda Ih, partiu Acabamos de sair do simulador do Harry Muito bom, né? Muito bom Quero de novo, já De novo, de novo, de novo Até eu fui Pisando, né? Nosso dia Foi muito gostoso Aproveitamos demais Olha só, gente Quando que eu imaginei que ia estar assim No camarim do House of Blues Na Disney Springs Jamais Meu Deus do céu Eu vou te levar Basta só A credidão Mas não é o que eu vou te levar Eu vou te levar Tá aqui cantando pra vocês Fora do meu país, né? E tá aqui no House of Blues Nessa casa maravilhosa Que já acolheu um montão Então eu tenho a agradecer A todos vocês que vieram do Brasil Pra assistir o meu show E também pra galera aqui da Flórida Que me conhece A Alice é mais bonita De pertinho Do que no vídeo Foi meu sonho desde menina Eu brincava com as princesas e tudo mais Conhecer, né? E hoje eu tô aqui realizando o meu sonho Uma princesa tradicional Com a Rapuzal do Enrolados Que é uma princesa moleca Então eu vou falar das duas Acabou o show, né? Não, tá rolando ali ainda Chegamos e tamo aonde? Ah, no primeiro carrinho Só esperando, né? Vamos lá, Mariel Ela não é capaz de opinar o que tá sentindo Agora chega a hora de refrescar Parcadilas Molhar um pouquinho, né? Vai, vai, vai Agora viemos no safari Ver os animaizinhos O que temos ali? Uau O que temos ali? O que temos ali? E arrumando pro jantar com as fãs Vai ser demais Gente, cheguei agora aqui no jantar Olha que lindas O grupo todo que veio comigo pra Disney Conhecendo pessoas novas do Brasil inteiro Nesse lugar lindo Não tem preço Então a gente só tem que agradecer a Deus A nosso pai e a nossa mãe Também, né? Que estão compartilhando Vocês são demais Obrigada Estão criando e construindo o nosso futuro, né? Maris Oh, meu Deus Amo Milhares amigas do universo São lindos Minha turma favorita Oi Oi, eu sou do Brasil Será que ela me comprou a fome? Eu gosto muito dela Tem que falar com ele ali Quem tirou foto? Vem aqui, ó Quem tirou foto? Larissa, grava um vídeo pra mim, por favor Só uma fila Vamos fazer a fila aqui certinho Por favor Ficam em cima dela Não, não pode tirar Ela me deixou Não, não pode tirar Não, não pode tirar Não, não pode tirar Já tirou Já tirou lá com o Maurício Já tirou com o Maurício Ó, quem deixou aqui Próximo 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 Gente, enquanto rola as fotos Rola um show Das minhas princesas favoritas Agora é a Rapunzel Da Enrolados Ai, como eu amo ela Então Ó, e quando a gente tira a foto Rola um show, né? Olha lá Agora sim A gente tava no hotel Deixando nossas coisas A minha franja E agora A gente tem que comer um Red Lobster Tem franja Alguém para ela, pelo amor de Deus